Música Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar em pé, nós cantarmos Quem não agradece, não merece mais? Ré! Vem cantar com a gente, Lucas, ajuda a nós? Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Sou uma criança, muito forte Sou uma criança, mas já posso entender Que Deus ama a mim, que ama a você Tudo que Ele faz e que ainda vai fazer Vou agradecer, vou agradecer Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Amém Obrigada, Mão Lucas Vamos fazer agora a oração com a irmã Juninha Senhor Deus, obrigada por mais esse dia Abençoa todas as crianças E abençoa essa escolinha Em nome de Jesus, amém Amém, vamos dizer amém? Bem forte? Amém Vamos dizer amém bem forte? Amém Vamos cantar quem não agradece de novo? Um pouquinho mais rápido Bem mais forte E na hora de... Você vira pro amiguinho lá no coro, tá bom? Vocês sabem qual que é a parte, né? Vamos lá? Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Sou uma criança, mas já posso entender Que Deus ama a mim e ama a você Tudo que Ele faz e que ainda vai fazer Vou agradecer, vou agradecer Vou agradecer, vou agradecer Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Deus é muito bom e grandes, maravilhas, paz Amém Pode sentar Vamos cantar agora com o sabão Que a gente cantou domingo passado, mas tinha criança que não lembrava É, com sabão eu lavo meu pezinho, rostinho e minha mão, tá bom? Vamos lá? Com sabão Lavo meu pezinho Lavo meu rostinho Lavo a minha mão Mãe Jesus Mãe Jesus Pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração Ó, um pouquinho mais alto E... Nota mais alta E... Mais forte, tá bom? Tá bom? Lavo meu pezinho Lavo meu rostinho Lavo a minha mão Mãe Jesus Pra me deixar limpinho Quero amar meu coração Quanto mal Quanto mal Faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus É Jesus Que eu não escondo nada Tudo ele pode apagar Mãe Jesus Mais forte Com sabão Lavo meu pezinho Lavo meu rostinho Lavo a minha mão Mas Jesus Mas Jesus Pra me deixar limpinho Lavo meu rostinho Lavo meu rostinho Lavo meu rostinho Quando mal Faz uma manchinha Lavo meu rostinho Eu sei muito bem Quem pode me limpar Lavo meu rostinho É Jesus Que eu não escondo nada Tudo ele pode apagar É Jesus, que eu não expondo nada Tudo ele pode apagar Muito bom, muito bom. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas? E o irmão Lucas e o Davi vão cantar Meu Bom Pastor é Cristo. Vocês prestem atenção que depois a gente vai cantar com eles, tá bom? Meu Bom Pastor é Cristo Com ele andarei Com luz nas camas d'água Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Meu Bom Pastor é Cristo Com ele andarei Com luz nas camas d'água Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Bom pastor é Cristo, com ele andarei Fondos nas camas águas, com ele andarei Sempre, sempre, com ele andarei Sempre, sempre, com ele andarei Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei Fondos nas camas águas, com ele andarei Sempre, sempre, 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 com ele andarei Muito bom, muito bom Vamos dizer Deus abençoe os nossos irmãos Davi e Lucas, bem forte Deus abençoe Deus abençoe Vamos começar agora a segunda parte da nossa escolinha com o irmão Henrique Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém! Graças a Deus, estamos felizes e contentes por estarmos mais uma vez na casa de Deus Quem está feliz aqui? Eu estou muito feliz, graças a Deus, vocês também, né? Estamos na casa de Deus a motivo para a felicidade Muito bem, vamos... Qual era o personagem que nós estávamos estudando mesmo? Elias Profeta Elias, muito bem, né? Então nós vamos revisar algumas coisas que nós... Deixa eu revisar logo, né? Vamos revisar primeiro, depois nós lemos a Bíblia Vamos relembrar algumas coisas, então Quero ver se vocês estão estudando em casa, hein? Jezabel se propôs a ir atrás de Elias Por causa que ele matou aqueles tantos profetas lá atrás, né? Matou os 450 profetas de Baal e de Acerate Então, Jezabel foi atrás de Elias, né? Para o matar E para onde Elias fugiu? Para o deserto Fugiu para o deserto E ele ficou debaixo de uma árvore Qual era o nome da árvore? Árvore de Zimbro De Zimbro, né? Então nós vimos isso Muito bem E quem foi que acordou Elias ali debaixo daquela árvore? Foi um anjo, né? Então vocês lembram da árvore de Zimbro, né? Que eu falei, né? Vamos falar dessa árvore, o nome dessa árvore Que é importante, né? Árvore de... Zimbro De Zimbro E o anjo o acordou E o anjo o acordou e deu um alimento para ele Qual foi o alimento? Pão e água Pão e água Muito bem Pão e água E aquele pão e água foi uma comida fraca que quase não deu força para ele? O que vocês acham? Não Deu muita força, né? Quantos dias e quantas noites ele caminhou com a força daquele... 40 dias e 40 anos Muito bem Não dá nem tempo de terminar a pergunta, não é mesmo? E foi para onde Elias, então? Com base naquele... Para onde ele foi? Andou 40 dias e 40... Monte Carmelo ele chegou, então Lá no Monte... Carmelo não, irmão É Monte Oreb, né? Monte Oreb O Monte Carmelo foi outra coisa, daqui a pouco eu falo, né? Então ele chegou lá no Monte Oreb E aí ele se protegeu, se escondeu dentro de alguma coisa para dormir Qual que foi a coisa? Uma grande caverna, né? E naquela caverna aconteceu algumas coisas muito estranhas Naquela noite Três coisas muito estranhas que aconteceu Quais foram elas? Vento Vamos lá, irmão Lucas, espera aí Vento e... Vento muito... Um vento muito forte e um furacão Um vento muito forte, né? Quase um furacão que fendeu todas as rochas, né? Vamos ver, irmã Lídia O vento, um furacão e o fogo O fogo, então, foi o último, né? Mas foi uma das coisas muito estranhas que aconteceu ali Veio o fogo E Deus estava no fogo? Sim ou não? Não Deus estava naquele vento forte? Sim ou não? Não E qual foi a terceira coisa, Majuninha? Terremoto Um grande terremoto, não é mesmo? E Deus estava no terremoto? Não Não Então, veio algo e que Deus estava O que foi? Uma voz mansa e suave E Deus estava naquela voz, né? Então, Deus não estava naquele barulho Não estava no terremoto Não estava no vento Não estava naquele fogo terrível que veio sobre a caverna Mas Deus estava na voz mansa e suave, né? Então, algo para nós aprendermos Deus nem sempre faz tanto barulho, né? Deus não sai destruindo todas as coisas Mas Deus está nas coisas simples também, né? Muito bem Então, Deus falou para Elias voltar E eleger a Eliseu como seu sucessor, né? Então, nós acabamos aí a nossa historinha Então, ele foi lá e ungiu a Eliseu como seu sucessor Mas ainda eles continuaram juntos por algum tempo Nós vamos ver isso agora Vamos ficar em pé agora, então E vamos ler nossas Bíblias Vamos abrir ela em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 Vamos ler em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 Para nós continuarmos a nossa história Quero ver se eu acabo hoje, né? De falar sobre Elias Capítulo 2, versículo 9 Quero ver se eu acabo hoje, né? De nós falarmos sobre Elias O profeta Elias Um grande personagem bíblico Quem achou diz amém 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 Tem uns achando 2 Reis, né? Velho Testamento Achou? 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 Até o 11 Quem não tiver Bíblia pode ler com um amiguinho do lado Vamos ler esta passagem aqui Vocês acompanhem Depois nós lemos um junto, tá bom? Tudo acharam? Vamos lá, então Então diz assim 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 Sucedeu, pois, que Havendo eles passado Elias disse a Eliseu Pede-me o que queres que te faça Antes que seja tomado de ti E disse Eliseu Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim E disse Coisa dura pediste E se me vires quando for tomado de ti Assim se te fará Porém senão não se fará E se sucedeu que Indo eles andando e falando Eis que um carro de fogo Com cavalos de fogo Os separou um do outro E Elias subiu ao céu num redemoinho Vamos ler este 11 Juntos, bem forte E sucedeu que Indo eles andando e falando Eis que um carro de fogo Com cavalos de fogo Os separou um do outro E Elias subiu ao céu num redemoinho Muito bem Então nós lemos a palavra de Deus Podem se assentar Isso foi algo que aconteceu com o nosso profeta Elias Daqui a pouco nós vamos ver com mais calma isso Mas antes disso Quero falar mais algumas coisinhas aqui com vocês Antes de eu passar o desenho Tá bom? O rei Acabe Ele era um rei muito mal Então ele fazia muitas maldades E uma delas é essa que eu vou contar agora pra você Acabe E Jezabel fizeram algo terrível Que Deus não se agradou Então havia um homem No tempo do rei Acabe Chamado Nabote Vamos falar esse nome juntos? Nabote Nabote Esse homem Ele era um homem bom E o certo é que ele tinha uma vinha Quem sabe o que é uma vinha? Porque ninguém sabe? Põe a foto aí Agora eles vão saber O que é uma vinha? Coloca a foto aí O que é uma vinha? Uma vinha É uma rama de uva É uma planta que dá a uva No caso E Nabote Ele possuía assim Uma videira Uma vinha Muito bonita Muito bonita mesmo E era próxima ao palácio Do rei Acabe Então Essa vinha que ele tinha Vendeu Eu tenho um sentimento por essa vinha Então Acabe foi embora para o palácio Muito triste e chateado Porque ele não tinha conseguido aquilo que ele queria Que era comprar a tal da vinha de Nabote Chegando lá Ele contou Então Jezabel viu que Nabote Que Acabe estava muito triste Muito chateado Angustiado Não estava comendo muito bem naquela noite Então Jezabel falou O que acontece com você? O que está acontecendo com você, Acabe? Por que você está triste assim? Ah, então Ele contou a história Que Nabote Ele gostava da vinha de Nabote Tudo Mas Nabote não quis vender a vinha para ele Então Jezabel Sendo uma mulher muito má Falou para ele Olha, eu vou dar um jeito Nós vamos conseguir Essa vinha E ela fez algo Terrível Ela deu um jeito De incriminar Nabote Contando uma mentira Para o povo Fazendo umas tramóias ali E o certo é Que Nabote foi incriminado De algo que ele não fez E ele então foi Apedrejado Olha só que coisa terrível Ele foi apedrejado E morreu Um homem bom Morreu Porque não quis vender a vinha para Acabe Olha só que coisa horrível Então depois que ele morreu Acabe foi lá e tomou a vinha de Nabote E então ele acabou ficando com essa vinha Depois que Nabote morreu Entenderam? Então ele fez algo terrível Ele matou um homem Para conseguir a vinha dele Mas ali em Israel Havia um profeta de Deus Qual era o nome dele mesmo? Não, Elias ainda Elias ainda Elias ainda Não morreu Era Elias Era Elias e Eliseu Os dois estavam juntos Porque Elias foi lá E chamou Eliseu Para andar junto com ele Tudo bem Mas então Elias Deus falou com Elias O anjo de Deus Falou com Elias E ele foi lá E Falou com Acabe Olha Acabe Você fez algo horrível Você fez algo terrível Ele era profeta de Deus Elias Então você fez algo terrível Eis que agora Você matou a Nabote Por causa desta vinha E eu te digo Que por causa disso Os cães lamberão o seu sangue Ou seja, você vai morrer E ainda tem mais Os cães vão lamber o seu sangue E tem mais uma coisa Sua esposa Jezabel Também será morta E os cães comerão a sua carne Olha que coisa horrível Além de morrer Ainda não terá o corpo Para ser sepultado Vocês guardem isso Porque lá na frente Nós vamos ver Essa profecia se cumprindo Que isso foi uma profecia Que Elias fez Então lá na frente Vocês vão ver Que isso vai se cumprir Então Elias falou isso E foi embora Foi embora E eis que aconteceu Uma guerra Entre o povo da Síria E Israel Os sírios e Israel O qual Acabe era rei E Acabe foi lutar E guerrear contra eles Lá na batalha E o certo é Que uma veio Uma flecha E acertou Acabe Entre a cintura E assim o seu A sua armadura E essa flecha ficou ali E ele começou a sangrar Pegaram Acabe E colocaram ali Numa carroça Num carro Para levar ele Para o médico Alguma coisa assim Mas o certo é Que Acabe não conseguiu Sobreviver naquele dia Ele morreu E o sangue deles Correu pela carruagem Pelaquele carro Do profeta Elias Entenderam Apesar de ser algo horrível Mas o que o profeta Elias Disse Se cumpriu Quando eles estavam Lavando aquele carro No tanque de Samaria Então Os cães foram ali Lamberam aquele sangue E isso E cumpriu aquela profecia Muito bem Vamos então agora Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa para eu falar Muito bem Assim Depois que Acabe morreu Depois que Acabe morreu Ficou o filho dele Como rei Que é Acasias Vamos falar esse nome junto? Acasias Acasias ficou como rei E ele continuou No pecado de Jeroboão Qual era o pecado de Jeroboão mesmo? A idolatria Então ele continuou No pecado do rei Jeroboão Que a idolatria Continua no pecado de Acabe Que adorando a Baal Como Deus E Deus também Não se agradou disso Então Aconteceu o seguinte Um dia Acasias Adoeceu Porque ele caiu De um local muito alto Ele adoeceu Porque caiu De um lugar muito alto E os seus Ele falou para Os mensageiros dele Ir consultar a Baal Ao Deus Baal Vocês lembram dele? Que eu falei para vocês O Deus Baal Para ver se ele sobreviveria Aquela queda Se ele sobreviveria Aquela doença Então Veio Eles foram lá Aqueles mensageiros Foram lá Consultar a Baal Mas no caminho O anjo do Senhor Falou a Elias Ir lá Falar com eles Elias chegou lá E disse para eles Olha Por que vocês estão Indo consultar a Baal? Por que vocês estão Indo consultar a Baal? Porventura não há Deus Em Israel? Então Eles ficaram Meio assim E falou Vai e fala Para Acasias Que na cama Que ele subiu Ele não descerá Mais com vida Olha só Então ele foi ameaçado De morte Então ele morreria Então aqueles mensageiros Do rei Acasias Foram lá E falaram isso Para Para Os mensageiros Foram lá E falaram isso Para Acasias E Acasias Então fez algo Terrível também Olha só O que ele fez Falou Ah é Então Elias Falou isso Que eu não vou Descer dessa cama Então façam o seguinte Ele mandou Cinquenta homens Cinquenta soldados Irem atrás de Elias Para O pegar Para o pegar E trazer para Acasias E Elias Ele era um homem Da montanha Ele gostava de ficar Nas montanhas Nos montes E ele estava lá No cume da montanha Então chegando lá Os cinquenta homens Olha só Os soldados chegaram lá Para pegar Elias E eles chegaram lá O capitão chegou lá E disse assim Desce Elias Olha Acasias te chama Você tem que vir conosco Então Elias Sendo um profeta de Deus Falou algo assim Eis que se Eu sou o homem de Deus Que desça fogo do céu E consuma todos vocês Porque eu não vou E nesse mesmo instante Desceu fogo do céu E consumiu todos Aqueles cinquenta homens Todos eles morreram Olha só O poder do profeta Elias Poder de Deus Sobre o ministério Do profeta Elias Morreram todos Aqueles cinquenta homens Acasias Sentiu falta Dos soldados dele Foi ver Foram todos mortos Mandaram mais Um capitão Com mais cinquenta homens Para trazer Elias Chegando lá Eles chegaram Não chegaram humildemente Pedindo para Elias vir Falaram Olha Desça apressadamente Elias Porque nós temos Que levar você Então desça apressadamente Venha conosco Elias falou Se eu sou o homem de Deus Desça fogo do céu E consuma todos vocês Falaram com arrogância Contra Elias Então desceu fogo do céu E consumiu todos Aqueles soldados De Acasias Também E pela terceira vez Acasias Mandou mais um capitão E mais cinquenta homens Mas a postura desse capitão Foi diferente Ele chegou lá Se ajoelhou E falou Olha Elias Sei que tu és Homem de Deus Sei também Que você já Mandou fogo Deus mandou fogo Sobre esses cem homens Já que vieram Mas tem misericórdia de nós Por favor Venha conosco Que nossa vida Tenha valor Perante você Não nos mate Então o anjo de Deus Disse para Elias Ir lá E ter com Acasias Então Elias desceu Da montanha Foi até Acasias Aquele rei E falou a mesma coisa Olha Na cama que você subiu Você não descerá mais com vida Você morrerá nesta cama E assim aconteceu Agora vamos ver Um vídeo breve Nosso tempo já está estourando Mas vamos ver um vídeo breve Do que aconteceu No final do ministério de Elias Esse final da parte Da história de Elias Vamos lá Muito bem meus queridos Vocês entenderam a historinha O final da história de Elias Sim ou não? Sim Então Elias Ele atravessou um rio E aquele rio ali Tinha muita água Qual foi o instrumento Que ele bateu na água Que abriu o rio Jordão? A sua capa Então ele bateu a sua capa E o rio abriu E eles passaram em terra seca Elias e Eliseu E depois então Eliseu fez um pedido Para Elias Qual foi o pedido Que ele fez No finalzinho No ministério de Elias Ele pediu Uma porção dobrada Do espírito de Elias Do poder de Elias E do espírito de Elias Então Elias disse Se você me vir Subindo ao céu Então isso será um sinal Que você terá isso E Elias jogou um objeto também Quando ele estava subindo ao céu Qual foi o objeto que ele jogou? A sua capa Muito bem E assim acabou a história de Elias Elias foi levado então Numa carruagem de fogo Foi um dos poucos homens de Deus Que não experimentaram a morte nesta terra Muito bem meus queridos Domingo que vem então Nós acabamos a história de Elias Domingo que vem eu quero que vocês tragam uma apresentação Tá bom? Quem sabe o que é de domingo que vem? É o dia das? Dia das mães Dia das mães Todo dia é dia das mães Mas é comemorado domingo que vem Então eu quero que vocês tragam uma apresentação bem forte Bem bonita Combinado? Sim ou não? Sim Pode trazer uma frase Pode trazer um hino E uma homenagem para a sua mãe Tá bom? Vamos ficar em pé Vamos encerrar nossa escolinha Passamos um pouquinho do tempo Mas conseguimos acabar nossa história Vamos orar com a nossa irmã Joana Deus abençoe cada um de vocês Quem não tomou seu café Pode tomar ainda Tá bom? Deus abençoe